Terminaram o mambo não, a produção toda. Não tem a falar pro caralho, tá? Tá muito cedo o exê. Ei, papoite. Ei, família. Grande estroca. Como é que é? Que vão salvar o bichinho. Ei, papoite. Não dá pra ter uma coisa. Não dá pra ter uma coisa. Vindo da labuta. Vão deixar já grande. Ei. Tá de rato, meu irmão. Vocês que estão lá dentro a cozinhar o louco no vagado. Sabe qual é o teu problema? Você não vai pensar que quem está lá dentro tem senha. Também está fora podre. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu fizeste. Já não sei o que. Não tem nada. Nós e vossos irmãos não vão deixar senão. Não vão deixar nada. Não, não tem nada. Vamos ver o próximo fim de semana. Também eles não deram as senha. Tá fudido. Não tem nada, meu irmão. O importante é bombar. Você trova. Você não suí. Não, mano. Vocês são irmãos. O importante é bombar. Não é? Tamo junto. Chegando comigo para descansar. Vamos. Vamos estar juntos mais tarde, se calhar. Não tem nada. Tamo aqui. Vamos na flaca. Vamos também. Tamo junto aí. Aguenta a cena aí, ué. Ué, não vou te mentir. Se é assim. Mas valeu que não estou salvo. Estou na rua todos os dias. Mas como é bebê? Não tem o que, meu? Porra. Porra. Eu quando bombava na agência funerária, nunca vi um ia pedir, porque na rua me traz um caixão. Você esquece de valor. Os ovos. Você que estava fazendo o legueste burro. Oh, o gajo é que fazem sentir o puro ditado mesmo que mercenário não tem cama, é? Você mesmo que faz cerveja, na tua casa não vai ter nenhuma. Na tua vida do salvo, não trago nenhuma na mochila. Oh, a grande é fracassado. Eu trabalhei 15, quase 15 ou 12 anos na Elisal. Não me lembro dele me falar, ué, me trazem num sapo de lixo. Vê só. Quer cerveja pra quê? Ué, eu não vou te mentir. É suíça perca um bué. Aí vem no salvo, quando o Elisal me morre. Pão, lá fora, é? São malandro. Mas não tem nada. Xê. Também não preciso, não me sustentam. Estão com nada. Paralentão é o quê? Anda muito rápido, tem que ser devagar. Você que está muito rápido. Você que está muito não, saca? Angulo, eu não peguei esse. Vai, vamos, vamos. Ah, esse é angulo, você não pega. Pode passar, amor, pode? É só foto, velho. Faz X.